Olá, meninas! Mais uma semana abençoada, né? Amanhã, bora lá trabalhar, não é verdade? Segundona, gente, dia 27, tá? Ó, gostou, manda no nosso WhatsApp que a gente atende de baixo pra cima, então se você tá vendo esse vídeo, manda já e não manda mais nada, espera a gente responder, senão se você perde sua vez no WhatsApp, tá? A gente vai atender depois você. Quem é daqui de claro, venha conhecer a loja das 9h30 e da 16h56, bora! O WhatsApp tá logo acima, tá bom? Lá no título. Vamos lá, rapidinho, meninas. Eu falo rápido mesmo, mas se você quiser uma peça detalhadamente, chama a gente no WhatsApp, tá bom? Gente, olha que peça mais linda, da La Chocolat, marquinha boa, tamanho M, olha essas cores, R$36,00, eu achei maravilhosa. Academia, gente, macacão de academia, ó, que deixa o bumbumzinho bonito, tamanho M, R$45,00 com bojo, mas você também pode tirar o bojo, Dudalina original, gente, é uma Dudalina original, tamanho R$46,00 por R$45,00. Gente, onde você vai achar uma Dudalina original jeans por R$45,00? Só aqui no closet, viu? E nem é promoção, é preço mesmo que a gente vende. Gente, olha esse vestidinho em linho, lilás, da Manacá, marquinha boa também, ele é um tamanho M, R$40,00. Gente, olha esse da Pele Macia, esse macaquinho, gente, tá um luxo e a marquinha dele é top. Ele está por R$40,00, é tamanho G. Quem puder compartilhar, seguir a gente no Face, Instagram, YouTube, ajuda a gente muito, porque daí vem mais desapegos legais pra vocês. Gente, olha que legal essa blusinha da Hering, tamanho M, R$9,00. Meninas, ó, a academia, olha que luxo essa daqui, ela tá com essa manchinha aqui, cadê? Ah, nem dá pra ver, gente, ó, aqui, ó, tá? Não sei se sai, por isso que eu vou fazer R$9,00, tamanho M. E essa blusa está maravilhosa, é uma blusa belíssima, tá, gente? Olha aqui os detalhes, ela é um tamanho G, tá, larguinha, R$36,00. Essa também tá show, essa caneladinha, olha isso aqui, essa manga, tamanho M, R$27,00. Meninas, olha esse chuchuzinho, gente, bem verão, tamanho M, R$18,00. Essa daqui é uma de academia, tá? R$9,00 também, baratinho, tamanho M pra vocês. Mais uma de academia, ó, tamanho P, R$9,00. Gente, vestido longo, ó, bem longão esse vestido, ele é tamanho M, R$36,00. Cotton Colors, gente, olha essa blusa da Cotton Colors, que maravilhosa, com renda, tamanho E, GG, GG, R$31,50. Básica, tá, básica, tamanho G, R$18,00, basiquinha. Mais uma basiquinha de R$18,00, tamanho M. Que linda essa, tecido gostoso. Esse vestido longo também está maravilhoso, olha, gente, que luxo! Ele está por R$40,00, ele é tamanho G. Lindo, meninas! Veio essa daqui, ai, gente, que coisa mais linda, da Show Me, tamanho M, R$27,00 esse cropped, eu achei maravilhoso. Shortinho, olha esse shortinho, eu queria nem entrar nesse short, gente, só eu mesmo, né? Tamanho R$40,00, R$36,00, mas quase foi, viu, meninas? Olha essa blusa, gente, ela é estica também, linda, da M fatorial, tamanho G, R$36,00. Gente, quer passar o reveio de amarelo? Olha essa blusa novíssima, baratinho, GG, R$31,50 com essa renda. Esse é um vestidinho pra usar com tênis, né? Até com uma rasteira fica bonita no verão, tamanho M, R$36,00, lindo, tá, gente? Ele é pra baixo do joelho. Macaquinho, esse macaquinho lindo, eu vou fazer R$27,00, tá, gente? Que ele tá mais usadinho, tamanho G, R$27,00. Cropdizinho, olha que lindo, gente, ó, tem uns botõezinhos aqui, ele é tamanho M, R$27,00. Ai, gente, olha essa saia, que linda em linho. Ela é da marca Lili Belli, tamanho G, R$36,00, eu amo essa cor. Mais uma saia, gente, essa saia tá luxo, olha como ela é na frente e olha atrás. É da cor HIT, tamanho M, R$36,00. Gente, agora, olha essa da Blestead, que coisa mais linda, olha, tecido gostoso, estica. É um tamanho G e vai tá por R$40,00. Meninas, olha essa peça, que coisa mais linda, tamanho G, da M fatorial, R$36,00. Essa daqui, gente, ela é um M, tá? Pra ficar mais larguinho, olha, olha o detalhe dela aqui, maravilhosa, da M fatorial, R$31,50. Ó, Caju Brasil, gente, olha essa calça em renda, ó, tem renda aqui, gente. Eu achei um luxo essa casa da Academia, da Caju Brasil, R$36,00, tamanho M. Olha essa saia, olha o recorte dela aqui, tamanho M, R$31,50. Pantacura, olha essa pantacura em moletinho, que linda. Ela marca T, mas eu acho que veste um M, R$40,00. Cotton color, gente, olha essa, tamanho G. Meninas, olha que maravilhosa. Tá por R$36,00. Mais uma do Dalina original, gente, essa está novíssima, olha que linda. R$50,00 do Dalina original, tamanho 44. Aproveita, meninas. Veio também essa, tamanho G, da Cotton Colors, R$27,00 com renda. Essa daqui também é Cotton Colors, tamanho EGG, que é um GG, ó. Estica super bem, R$31,50. Gente, esse vestidinho, pra baixo do joelho, pra mim, ficou, olha que lindo. R$40,00, tamanho G, lindo esse amarelinho. Essa blusa também está show de bola, tamanho G, gente. Olha isso aqui, meninas, que linda. R$36,00. Macacão, eu já vendi um dele, gente, ó. Veio agora o Azubic, tamanho M. Ele era R$149,00, vai estar por R$45,00 aqui. Aproveita que tá barato. Vestidinho estilo em linho, gente, ó. Ele marca P, mas ele é grande, eu acho que um M serve, tá? Ele é novinho, está por R$45,00. Gente, agora, olha essa blusa nova da K2B, com bojo. Eu achei linda. Tamanho M, perdão, tamanho G, R$36,00. Shortinho, basiquinho, tamanho M, R$18,00 com bolsinho. Estica super bem, tá? Agora, para todas, nesses shorts lindo, novíssimo. Tamanho M, R$40,00. Saídinha de praia, olha que linda, gente. Ela é no tamanho R$48,00, R$36,00. Meninas, ó, blusa com transparência, tamanho G, R$27,00. Essa também é uma blusinha da K2B. Ai, que linda, gente. Tamanho M, tá? É um croppedzinho. R$27,00. Olha essa da Zara, gente. Toda plissadinha. Que coisa linda. Olha isso. Tem até forro. Ela é tamanho M. E olha o preço. R$40,00 apenas. Maravilhosa. Esse aqui é da Selena. Gente, é um top de academia. Eu tenho certeza. Olha que coisa mais linda. Da R$27,00, tamanho M. Shortinho. Saia shorts. Ela é tamanho G, mas é um G não muito grande, tá? R$31,50. E esse vestido aqui, ó. Olha que gostosinho, gente. Ele marca G, mas eu acho que um GG também serve. Ele estica super bem. R$27,00. Bora pros sapatos. Veio essa botinha, gente, que tá show de bola. Novíssima, tá? Tamanho R$35,00 por apenas R$40,00. Tá barato. Papete, gente. Olha essa papete verde. Que linda que tá usando. Super. Tamanho R$35,00, R$36,00. Moleca. Linda. R$27,00. Tamanho R$35,00, R$27,00. Tamanquinho da Visano. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Tamanho R$36,00. R$36,00. Tá barato esse tamanquinho da Visano. Agora, esse da BBC está luxo. Olha esse tamanquinho da BBC. Tamanho R$38,00. R$40,00. Tênis unissex, né? Porque dá até pra masculino também. Ou feminino. Ele é tamanho, vamos ver. Ele tá por R$40,00. Ai, meu Deus. Cadê o tamanho dele? R$39,00. R$39,00, meninas. Ó, tamanho R$39,00. Tá? Capricho. Olha esse teninho lavanda, né? Acho que a cor dele é lavanda. Dá Capricho. R$50,00. E ele é tamanho R$34,00. Lindo, gente. É só o lado alto. Tamanquinho, ó. Novíssimo. Olha, com transparência, gente. Pra esse verão. R$45,00. Tamanho R$35,00. Gente, olha. Você tem uma festa. Uma festa, um casamento. Pra ir. Olha isso aqui, gente. Ela é nova. Tamanho R$35,00. R$45,00. E pra fechar com chave de ouro. Esse vídeo maravilhoso. Essa sua cia também, ó. Novíssima. Tamanho R$34,00. Está por R$36,00. Beijo, meninas.